Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantanista de química do Poliedro e vamos embora para essa próxima questão. Bom, essa questão do UFC, ele pede para a gente considerar um recipiente de 10 litros, tá? Então, eu comecei a anotar os dados que a questão dá para a gente. Ela fala que nesse recipiente, com volume igual a 10 litros, eu vou ter uma mistura gasosa do gás CH4, do gás H2, do gás N2, tá bom? E aí, ele te dá também quantos mols de cada gás eu tenho dentro desse recipiente, então eu anotei que bonitinho para vocês. Te dá também a temperatura que esse recipiente se encontra, que seria 25 graus Celsius. Já tomei o cuidado de passar para Kelvin, porque utilizando o R que o exercício me fornece, o R está em ATM, litro mol por Kelvin. Então, eu tenho que usar a mesma unidade de medida para a temperatura. Então, aqui eu já alterei para Kelvin, beleza? Então, vamos lá. Dados coletados, vamos analisar o que o exercício pede. Na letra A, ele pede a pressão em atmosferas no interior do recipiente. Bom, se o recipiente é composto por uma mistura gasosa, tenho vários gases com diferentes números de mols desses gases dentro desse recipiente, você tem que pensar que a pressão vai ser realizada por todos esses gases, certo? Então, aqui eu tenho que pensar, a pressão total realizada, que é a pressão do recipiente, né? Quando a gente faz essa pergunta, é a pressão realizada por todos os mols dentro desse recipiente. Então, como que eu encontro essa pressão total? Para encontrar essa pressão total, eu preciso considerar o número de mols totais, porque lembra que a pressão está relacionada aos choques que essas moléculas fazem na superfície do recipiente. Então, eu preciso considerar todas as moléculas, não importa as quais, eu preciso considerar todas as quantidades dessas moléculas. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso encontrar o número de mols totais para eu depois encontrar a pressão. Então, como eu encontro o número de mols totais? Basta eu somar todos os gases que vão contribuir para essa pressão, que são os gases da mistura, tá bom? Somei todos os números de mols deles e cheguei a 0,90. Agora, eu já posso encontrar a pressão dentro desse recipiente. Como que eu encontro essa pressão? PV igual a RT, né? A pressão é o que eu quero encontrar, o volume é o volume do recipiente. O N é o N total, certo? Porque eu estou procurando a pressão total. O R é o 0,082 que a gente te dá e a temperatura é essa aqui também que a gente te dá. Substituindo todos esses valores nessa minha equação, eu chego que a pressão total, tá bom? Vai ser 2,20 atm. Essa atm, perdão. Essa pressão é a pressão dentro do recipiente, beleza? Só que, no item B, ele pede as pressões parciais. As pressões parciais, o que a gente tem que pensar nelas? É quanto cada gás ajuda nessa pressão total. Então, cada gás vai ter uma parcela específica, certo? Vai ter uma parcela parcial específica contribuindo para essa pressão total. E é isso que a pressão parcial mede, né? É a pressão que cada conjunto de gás, cada número de mols presente naquele gás vai realizar nesse recipiente. Como que eu calculo isso, gente? Olha, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento para os 3 gases aí, porque ele pede para os 3 gases, tá bom? Então, para o CH₄, você já sabe que 0,90 mols, ele vai estar aplicando uma pressão de 2,20, beleza? Só que quanto de CH₄ que eu tenho lá dentro? 0,20. Então, se 0,90 realiza uma pressão de 2,2, qual é a pressão que 0,20, que corresponde ao CH₄, vai realizar? Quando você resolve essa conta, você chega no 0,48 atm. Então, isso quer dizer que desta pressão de 2,20, só o CH₄ representa, aplica uma pressão de 0,48 atm no sistema, beleza? Você vai fazer isso para os 3 gases. Então, você repete o mesmo procedimento para o H₂, substituindo apenas o valor de número de mols relacionados ao H₂. E você vai chegar a 0,73, então esse é o valor que só o H₂ está realizando nesse sistema. Vai fazer a mesma coisa para o N₂, só não fiz a equação aqui, perdão, a regra de 3 aqui, mas é seguindo o mesmo procedimento dessas duas, tá? Só mudando o valor para 0,40 aqui, ó, beleza? Se você resolver essa continha, você vai chegar que a pressão parcial de N₂, certo? Ou a pressão que esse N₂ sozinho está aplicando vai ser 0,97 atm. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado vocês e estamos juntos!